Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Mente Binária. Eu me chamo Anderson e esta é a aula de número 1 do curso do Framework Radar. Ela é número 1 apenas porque a gente começou na aula 0. Então, se você caiu nesse vídeo pela primeira vez, checa a aula 0, vai estar aqui no card, que na aula 0 a gente explica como vai funcionar esse curso, como vou instalar o Radar e como funciona a metodologia que eu vou estar abordando. Bom, na aula passada a gente instalou o Radar no Ubuntu, que a gente está usando, só para confirmar. Ubuntu 20.04, essa versão que eu escolhi. E, bom, vamos começar falando agora do que a gente vai estar vendo nessa aula. A gente ainda não vai entrar na Shell do Radar, que é bem famosa, que é onde realmente acontece muito das engenharias reversas e análises binárias usando o Radar, porque eu queria apresentar um pouco de algumas ferramentas que compõem o Framework. Porque, às vezes, a gente não precisa abrir a Shell inteira do Radar e se complicar com alguns comandos, e a gente pode só usar esses comandos, essas tools de propósito único para resolver algum problema. Então, bom, onde estão essas ferramentas? Geralmente, ela fica na pasta em que você instalou o Radar. Então, no meu caso, como eu coloquei na pasta Tools e aqui dentro está o projeto do Radar, ela vai ficar dentro da pasta BIN R. Então, tem essa pasta aqui. Ele é o BINARY RADAR, são os binários do Radar. E aqui dentro tem várias pasta de várias ferramentas diferentes. Então, eu tenho aqui o Radar em si, que é a Shell do Radar. O Radif, que é uma ferramenta que encontra diferença entre arquivos, só que de maneira mais focada para arquivos binários. Então, você tem um certo... você consegue também ver diferença de instruções, etc. Futuramente, a gente vai estar usando ela. O RAFIND, que é para fazer uma busca, como se fosse o FIND do Radar, só que é uma busca mais precisa, de novo, em arquivos binários. Então, você consegue aplicar máscaras, byte patterns, e aí você consegue encontrar coisas mais rápido. E várias outras. Hoje eu quero concentrar em duas, que é o RAHASH, que é uma ferramenta para tirar hashing de arquivos e trabalhar com funções criptográficas. E o RECS2, que é uma ferramenta para conversão de bases e conversão de tipos de variáveis para outros tipos. bases numéricas e também strings, etc. Bom, vamos começar. Deixa eu voltar para a parte da aula. Bom, a gente vai começar com o RECS2. Uma coisa legal de lembrar é que todas as ferramentas da suite do Radar, ela contém uma boa documentação. Ela é uma documentação bem escrita, e você consegue tirar boa parte do seu conhecimento só lendo documentação, e geralmente ela sempre está dentro do manual. Então, você pode dar um M e o nome do comando, que vai funcionar normalmente. Então, assim, o RECS2, ele é esse conversor de base do Radar. Ele serve para você tanto trocar um número decimal para hexadecimal, quanto um proctal, transformar a string em outras representações. E a gente vai ver isso agora com mais detalhes. O uso mais simples do RECS2 é... que é a maneira padrão que ele funciona, é você converter o número decimal na sua base hexadecimal. Então, quando você passa aqui, por exemplo, o RECS2, 10, ele vai converter diretamente para hexa. Então, ele já me dá aqui o valor 0xa. E eu também posso fazer somas aqui. Então, ele também pode ser usado como calculadora. Então, vamos supor que eu quero 10 mais 34, mais 20 vezes 10, 19 vezes 10, dividido por 5, dividido por 4, vezes 8. Se eu botar entre aspas duplas, porque tem alguns caracteres especiais, e ele faz toda essa soma para a gente, dá o resultado em hexadecimal. Mas a gente não precisa ficar preso no formato hexadecimal. A gente pode escolher a base que a gente quer que isso apareça para a gente. Então, a gente pode passar aqui para o RECS2 o igual e o valor da base. Então, vamos supor que eu queira toda essa soma na base 10. Um só um minutinho, porque como eu estou nos SH, ele está reclamando por causa desse igual. Mas se você estiver no BASH, é bem capaz de você não ter esses problemas. Bom, daí aqui eu coloquei a base igual a 10, e ele foi capaz de fazer todo esse cálculo e me dar o resultado na base 10. Mas aqui não se limita só a base 10. Eu posso pedir a base 16, que ele já estava trabalhando antes. Posso pedir, por exemplo, a base 8, e ele vai me dar em octal. A base 2, que ele vai me dar em binário. E aí você pode pedir qualquer coisa. Base 1, 3, por exemplo, ele vai te dar em ternário. E, enfim, todas as bases possíveis de ser convertidas, esse número ele vai estar atendendo. Claro que é meio chato você sempre ficar digitando igual a 10 e tal. Caso você queira, você pode passar o parâmetro menos K. E o menos K, ele vai usar a base predominante do seu cálculo. Então, como todos os meus números são decimais, ele vai me dar o resultado em decimal. Então, é muito mais simples para fazer essa conversão passando só o menos K. Então, essas são as noções mais básicas do RECS 2, que é só você usar como calculador e converter tipos. O interessante é que os comandos do RECS 2 eles são acessáveis de dentro da shell do Radar. Então, se você tiver um endereço de memória, que geralmente vai estar em hexadecimal, é muito fácil você descobrir o valor decimal dele. Ou se você tem um número em hexa, em decimal e quer converter para hexa, você também consegue fazer isso facilmente. Uma das outras utilidades do RECS 2, e ela é muito potente, é o fato de você conseguir converter strings em pares de hexa. O que é isso? Vamos supor que eu tenha uma string aqui em mente binária. E eu passo a string em mente binária para o RECS 2. Vejam que agora ele me deu uma sequência de números em hexadecimal, e todos esses números a gente chama de pares de hexa, porque está aqui em pares, né? Cada par é uma hexa diferente, e cada hexadecimal desse representa um caractere na tabela aqui, referente à letra do... à palavra mente binária. Então, essa aqui é a representação em X pairs, se escreve assim, da palavra mente binária. É legal se a gente notar, se a gente abrir o ASCII, e for procurar, por exemplo, o 6D e o 6.5, tem que bater com o M e com o E. Se eu procurar aqui, manual ASCII, né, meia ASCII, eu abro o Linux Programmer Manual, aqui, que ele mostra para a gente a tabela ASCII. Então, se eu procurar 6D aqui dentro, eu vejo aqui que o 6D é o M, e se eu descer, subir um pouquinho, eu vejo aqui que o 6.5 é o E. Então, bate certinho com os números da tabela ASCII. Isso é uma maneira legal de você transformar a sua string para a sua representação em pairs de hexa. Geralmente, você vê muito isso acontecendo em softwares que não querem mostrar as strings puramente, e às vezes eles salvam dessa maneira. Em Python, por exemplo, você tem uma biblioteca nativa chamada BINASCII. E essa biblioteca serve justamente para fazer essas conversões entre bases, entre binário e ASCII, e ASCII para binário. Então, por exemplo, se eu importar ela e chamar aqui BINASCII, ponto, a função XLEFI, que é para transformar em X, na XLEFI, e passar aqui a stringmente binário, é interessante que ele espera que a gente passe uma sequência de bytes. Então, a gente chama a função encode da string só para transformar isso em bytes. Ele gera para a gente exatamente a mesma representação da stringmente binária em pairs de hexa. Se a gente quiser transformar ela para a string novamente, basta a gente chamar a função unhexleify e passa aqui os pairs de hexa gerados. E aí ele gera de novo o mente binário. Então, geralmente, assim, caso você não tivesse hex 2, você teria que fazer algum tipo de... ou procurar algum conversor, ou fazer aqui rápido em Python mesmo, e o hex 2 facilita muito isso. Então, se eu quiser transformar os pairs de hexa da stringmente binária de volta para a sua representação em ASCII, eu só preciso passar um S minúsculo. E desse jeito, ele imprime para a gente em mente binária. Notem que, no meu caso, eu não tenho um carácter de nova linha. Ou seja, se eu passar isso via pipe para o comando xxd, que é o xeditor padrão do Linux, vejam que todos os meus bytes são exatas... os bytes reais, né? Os bytes puros aqui, eles são exatamente iguais à representação ASCII desses bytes em pairs de hexa. Mas vejam que não tem nenhum carácter de nova linha. O carácter de nova linha é o barra n, que, na tabela aqui, é o 010, em hexa decimal, né? Então, se eu quisesse converter... Se eu fosse pegar o comando aqui em cima, que converte, né? O meu pile de hexa no string e adicionar um 0R no final, eu coloquei um carácter de nova linha. Então, você é livre para fazer essas mudanças. Outra coisa interessante é que o hex2 tem dentro dele mesmo uma tabela ASCII, que você pode ficar usando para qualquer função que precise consultar a tabela ASCII. Você não precisa ficar abrindo o manual. Então, se eu executar hex2-a, eu já abro a tabela ASCII, que eu vou jogar para o less, que já vem dentro do radário. Então, você pode consultar a tabela ASCII, independente do sistema que você esteja, tendo o hex2 instalado. Então, se eu quisesse ver o carácter do nova linha, eu só precisava dar um grab em barra n. Literalmente em barra n. E aí, é porque nesse caso, como eu não coloquei... coloquei barra n, ele considerou só o n, né? Como eu estivesse escapando. E aí, é que no carácter do nova linha, a gente vê que é o 0-a, né? Bom, esse... o hex2 tem como principal função essas. Claro, tem várias outras funções. Eu convido você a dar uma lida no help dele e explorar cada um desses que são possíveis. Porque são conversões bem interessantes que você consegue fazer de binário para inteiro e etc. Mas, para a gente não se estender muito no hex2, eu queria passar agora para uma outra ferramenta muito interessante, muito útil do framework chamado RAHASH. O RAHASH, se a gente abrir o manual dele aqui, só para dar uma olhada, ele fala que é um hashing utility. É uma ferramenta para auxiliar hashing. Mas, ele é uma ferramenta peculiar do Radar. porque ele não serve somente para tirar hashing de arquivos ou hashing de dados. Ele serve para outras funções criptográficas e outras funções que calculam dados, calculam números em cima de arquivos. Ou seja, eu posso usar o RAHASH2 para calcular a entropia de um arquivo. posso usar o RAHASH2 para criptografar um arquivo usando o AES em modo CBC ou ECB. Posso usar ele para tirar o SHA1, SHA256. E se eu olhar aqui o "-h", eu vejo que o uso mais simples dele é passando o "-a", e escolhendo um algoritmo. E por default ele fala que o algoritmo é o SHA256. Então, se eu usar aqui RAHASH2 menos A, SHA1 e passar o BINLS, por exemplo, eu tiro a RAHASH1 do meu BINLS. Se eu trocar isso para SHA256, eu tiro a RAHASH256, o SHA256 do meu BINLS. E aí você pode colocar qualquer uma das que existem, né? SHA512, ele também funciona. E para você ver uma lista disso, basta você digitar RAHASH2 menos L maiúsculo. Ele vai te listar vários algoritmos possíveis. E aqui que vem a parte bem legal do RAHASH. Ele divide em categorias o que ele considera RASHING e o que ele não considera RASHING. Por quê? Vejam que eu tenho aqui o MD5, SHA1, SHA256 e tal, que tudo isso aqui são funções de RASHING. E todos eles têm esse H como prefixo na tabelinha aqui do menos L do RAHASH. Isso significa que ele é uma função de RASHING. Mas vejam que o SHOR, por exemplo, não é uma função de RASH. Ou a entropia não é uma função de RASH. E isso gera uma confusão que eu vou já deixar bem claro em alguns segundos por que isso acontece aqui dentro. Mas se eu descer um pouquinho eu vejo que tem várias outras funções e eu chego em uma seção que tem o EEE, que são algoritmos de ENCODING, são algoritmos de codificação, não é algoritmo de HASHING nem de criptografia. Então aqui eu tenho o BASE64, o BASE91, o PANICODE, e logo embaixo eu tenho alguns algoritmos de criptografia que ficam com o prefixo C de criptografia. Então é legal atentar quais são esses algoritmos que você vai estar usando. E uma regra muito simples para entender como você usa um RASHING é que tudo que você vai passar por menos A são qualquer algoritmo que tenha o prefixo H de HASHING. Pode ser complicado no início, mas basta você listar qualquer um daqui e você pode usar qualquer um desses algoritmos aqui em qualquer arquivo. Então se eu quisesse tirar, por exemplo, o MD4 do BINLS eu também consigo porque ele está nessa categoria de HASHING. Mas se eu quiser fazer o BASE64 do meu LLS ele já não está mais na categoria menos A de algoritmo de HASHING. Ele já cai em outra parte aqui do HASHING que são os argumentos menos E e o menos D maiúsculo. Isso que tem uma certa confusão entre a comunidade porque aqui está escrito encrypt e decrypt. E a gente sabe que o BASE64 não é um algoritmo de criptografia. Ele é apenas uma maneira de você trocar a base de representação de um byte para apenas 6 bits numa tabela de 64 valores. Então você faz com que sempre você consiga traduzir números não imprimíveis, ou seja, você tem vários bytes que não são possíveis de ser impressos na tela para letras para letras imprimíveis. Isso aumenta o tamanho do arquivo mas você consegue transportar um arquivo como se fosse texto. Essa que é a ideia do BASE64. E aqui ele fala que o menos E é para encriptar alguma coisa. Mas no caso basta você usar o BASE64 normalmente. Como ele não tem chave nem nada envolvido só basta passar ele como argumento do menos E. Então eu consigo tirar o BASE64 do meu LS normalmente. Então veja o que é todo o meu LS. Uma coisa legal é que eu posso salvar isso em um arquivo ls.BASE64 por exemplo e eu posso tirar o BASE64 dele. Se eu der um file nesse LS aqui vejam que ele é só um ASCII TEXT. Mas se eu quiser tirar o BASE64 basta eu dar um CAT nele jogar ele no rahash e mandar o parâmetro menos D que nesse caso é para decode nossa interpretação seria decode em outra situação seria decrypt passo o BASE64 e passo um traço que significa que eu vou estar lendo toda a entrada que vier para o meu STDI meu standard input e aí ele decodifica o meu ELF meu LS vejam que aqui tem alguns dados binários e não dá bem para ler mas aqui eu tenho alguns strings das seções do ELF então ele está decodificado eu posso até confirmar salvando um arquivo chamado LS e dando um file e aqui ele fala para mim que é um ELF 4 bits normal bom além do BASE64 eu consigo também fazer funções de criptografia e o que é muito legal porque você tem uma linha de comando portátil do framework do radar em que você pode criptografar dados usando o AS ou usando o SHOR por exemplo vamos começar com o SHOR o SHOR ele não é bem um algoritmo de criptografia ele na verdade é uma operação bitwise acontece que algumas pessoas acabam usando ele como criptografia porque ele tem uma natureza de realmente mascarar um dado então por exemplo deixa eu abrir o Python aqui para representar isso melhor vamos supor que eu tenha os bits 1, 0, 1, 0 são meus bits aqui e eu quero fazer uma operação de OU exclusivo que é o SHOR então quero fazer um OU exclusivo com 0B 1, 1, 1, 1 essa é minha máscara o OU exclusivo ele é diferente do OU normal o OU normal a operação entre dois bits do OU é basicamente você tem que ter um bit ou outro você tem que ter true ou falso ou true ou true ou seja você tem qualquer bit ligado em qualquer um dos lados ele vai dar como verdadeiro porque é um OU outro então se eu tivesse na verdade um OU aqui em vez de isso é um OU bitwise usando os operadores bitwise eu vou passar para a função bin do Python que ele esse output aqui vai dar inteiro e aí essa função transforma de volta para binário se eu usasse o OU normal o que eu estaria fazendo era como se fosse uma soma entre aspas porque ele iria ver o primeiro bit então 1 ou 1 ok tem um tem um bit ligado então é 1 0 ou 1 ok também porque eu tenho um bit ligado aqui o outro não está ligado mas é uma operação de OU então ele coloca 1 aqui ele faz isso com todo o resto então é como se fosse uma soma quando você vê aquelas operações de bitwise em números x a decimais ou em números inteiros tanto faz a apresentação ele parece uma soma por causa da sua natureza de ser um ou outro ou uma junção já o OU exclusivo ele tem uma natureza diferente ele tem que ser 1 e somente 1 não posso ser um ou outro nesse caso se eu tenho 1 ou 1 vai dar falso porque eu só posso ter 1 ou 0 ou 0 ou 1 então aqui vai dar falso já nesse caso eu tenho 0 ou 1 então ele ou exclusivo 1 então ele vai dar true porque eu tenho que ter 1 ou somente 1 e não pode ter o outro é um OU exclusivo então se eu aplicar essa máscara essa máscara aqui com esses 4 bits eu tenho agora 1 0 1 o que aconteceu se você notar ele fez um flip ele trocou cada um que estava 1 para 0 porque minha máscara é todos os bits ligados então esse aqui virou 0 então por isso que o 0 à esquerda não aparece esse aqui que era 0 virou 1 esse aqui que era 1 virou 0 e esse aqui que era 0 virou 1 também e uma das uma das naturezas mais interessantes do Shore é que você concorda comigo que o que ele gerou na verdade foi 0 B 0 1 0 1 que é exatamente o oposto disso daqui ou seja se eu aplicar o exclusivo novamente com essa chave eu recupero o que estava antes não tem nenhuma operação complicada de decriptografia entre aspas então ele vai me dar exatamente o valor que estava antes porque ele vai você pode aplicar você pode fazer esse exercício mas se você fizer a regra de ou 0 o dual exclusivo só pode ter um dos 1 você vai trocar a ordem que estava aqui e ele volta para o número que estava anterior e o mais interessante é que se você aplicar o valor gerado no valor original você obtém a chave porque você observem que eles são simétricos entre aspas ou seja eles completam direitinho um ao outro porque a máscara que aplicou é esse seguindo a regra dual exclusivo zerou o oposto nesse caso mas sempre você vai ter um ou zero aqui então se eu tivesse se eu quisesse pegar o meu número gerado que foi 0101 e aplicar ao número original eu recupero a chave então isso aqui é uma das análises bem interessantes para a gente começar a pensar em alguns conceitos bem básicos de criptografia porque o SHOR não é um algoritmo de criptografia mas essas particularidades essas naturezas do SHOR são usadas em grandes algoritmos de criptografia então é interessante vamos supor que você tem um arquivo que você conhece o arquivo e você tem um arquivo criptografado em SHOR você não precisa se preocupar em achar a chave porque se você fizer a operação SHOR entre os dois arquivos você descobre a chave pelo padrão porque eles vão ser um arquivo gerado pela chave como se fosse essa daqui bom essa introdução bem básica em criptografia nem podemos dizer que é bem criptografia mas em conceitos de bitwise em SHOR a gente pode usar aqui no RECS2 e como ele acaba ficando como opa no RHASH2 na verdade ele acaba ficando como criptografia ele fica aqui nas partes do ZENCRYPT então eu posso dar um RHASH2 menos é SHOR e aí eu passo a chave para o parâmetro menos S e aí que fica confuso porque ele me fala que o parâmetro menos S é o SEED e o SEED a semente geralmente é usado para inicializar algum valor randômico ou inicializar alguma função criptográfica e já no RECS2 ele tem um certo problema de parâmetro que o desenvolvedor acabou escolhendo para o reaproveitar parâmetros dependendo da situação então o menos S no meu caso do SHOR quando eu juntar ele com o menos E ele vai ser a chave do SO vai ser aquela máscara então ele até me fala que use o menos S para setar a chave e o menos I para setar o IV ele vai comentar sobre isso em breve mas nesse caso ele vem como parâmetro do menos S é uma característica chata mas isso é uma particularidade do RASH infelizmente mas ainda assim é uma ferramenta muito potente então o menos S vai receber essa chave que seria a máscara vamos supor que eu quero passar a máscara 5B no LS então eu vou andar em cada byte e vou aplicar o SHOR com 5B e vejam que ele gerou um arquivo extremamente gigantesco assim tudo está trocado mas tudo só está mascarado tanto que se eu salvar esse arquivo como o LS .SHOR eu posso fazer a mesma operação e como o SHOR não é criptografia eu não preciso passar o menos D que tanto faz menos D ou menos E porque a operação do SHOR é feita pelo mesmo valor da chave então se eu aplicar essa chave sobre o valor criptografado eu recupero o LS novamente você pode ver que está aqui as seções e tal e dessa maneira você usou o SHOR aqui e você não está limitado somente a uma string você pode usar várias strings vários pares de hexas aqui né porque ele vai fazer um SHOR cíclico então se eu passar ele no barrabinha LS ele vai andar entre cada um dos bytes pelo tamanho da minha chave e aplicando sempre mantendo o tamanho da chave bom vamos dar uma olhada nos outros algoritmos vamos olhar o AES no modo CBC esse é bem interessante de ser suportado aqui no HASH a criptografia AES ela é complicada para eu explicar num vídeo só até porque eu vou precisar estudar bem mais para explicar mas eu posso explicar para você o básico de como ela funciona o AES no modo CBC ela é uma criptografia que vai funcionar criptografando blocos de dados geralmente o bloco da criptografia AES é de 128 bits e 128 bits vamos usar o hex 2 aqui são blocos de 16 bytes ou seja ele vai ter vários bloquinhos que vão ter 16 bytes 0 a 15 todos esses blocos eles estão ligados entre si e cada bloco vai acontecer a operação de criptografia do AES e o valor gerado vai ser usado para criptografar vai ser um tempero a mais vai ser um valor a mais para criptografar o próximo bloco e cada bloco complementa o próximo bloco e esse seria o modelo encadeado do AES no modo CBC acontece que imagina que você tem esse algoritmo na sua cabeça que faz essa criptografia de blocos o único bloco que se beneficia aqui é o segundo bloco porque o primeiro não teve ninguém antes dele e é daí que surge o conceito do IV que é o Initial Vector que o Initial Vector é uma sequência de 16 bytes geralmente caso seu bloco seja 128 bits conhecida entre as duas partes que estão fazendo a criptografia e a decriptografia ou seja você transporta o IV geralmente com um arquivo que você quer decriptar porque ele é como se fosse o primeiro bloco o valor que vai ser usado para começar de fato o processo da criptografia e esse valor ele é randônico junto com a chave então quando a gente for criptografar usando o AS no modo CBC a gente precisa também do IV do Initial Vector bom se a gente olhar aqui no hash2 no menos H eu vejo que quando eu quiser encriptar alguma coisa eu passo no parâmetro do menos S a chave e no parâmetro do menos I maiúsculo o IV que é justamente aquele valor de 16 bytes que eu comentei então vamos gerar uma chave para a nossa criptografia e vamos gerar um IV o tamanho da nossa chave depende do tipo do algoritmo do AS que a gente quer usar e o radar ele vai escolher o algoritmo que a gente quer usar baseado no tamanho da nossa chave então um muito famoso é o AS256 que atualmente é um dos mais seguros que tem e esse 256 quer dizer que o AS vai usar uma chave de 256 bits então uma chave de 256 bits ela tem 32 bytes então a gente só precisa gerar uma chave de 32 bytes como é que a gente faz isso eu posso usar o DD que é um comando que lê arquivos de maneira controlada ou seja ele lê stream de data de maneira controlada não se sabe exatamente o nome do DD tem várias piadas sobre o nome dele mas ele é uma maneira de você ler dados e você controlar o fluxo dele então aqui o DD eu posso pedir para ele ler um input file ou seja um arquivo de entrada que vai ser o meu dev o random e o meu dev o random ele é um um device do Linux que que eles os devices do Linux é uma maneira de você se comunicar é uma uma das maneiras de comunicação com o kernel e esse o random é um device que manda sempre valores aleatórios então sempre vem lixo aqui sempre vem dados aleatórios de diferentes fontes do sistema então é um bom lugar para você gerar alguma chave ou algum tipo de dado randômico e daí eu quero salvar ele num arquivo no meu output file chamado key e eu quero que o meu o dd leia esse device em blocos e eu quero que ele leia por default o dd leia 512 bytes por bloco então eu quero que ele mudar o tamanho do meu block size para 32 bytes então ele vai ler 32 bytes quantas vezes? somente uma vez então eu leio 32 bytes do devil random e salvo no key perfeito ele leu 32 bytes salvou no key se eu quiser eu posso dar uma olhada aqui e está aqui todos os bytes gerados aleatoriamente vou repetir o mesmo processo para gerar o meu IV lembra que o IV é 16 bytes 128 bits dividido por 8 que eu tomei no byte e aí eu gerei o meu IV aqui posso checar e ver ele perfeito agora eu posso usar o rahash para encriptar usando o shor usando o desculpa usando o as no modo cbc então vamos lá rahash 2 menos e de encrypt as traço cbc e aí a chave vai no parâmetro do menos s e uma das funções que o menos s consegue fazer é que ele consegue pegar o valor de um arquivo se eu colocar uma arroba e o nome do arquivo é basicamente falando que a chave está at key ou seja em em key que é um arquivo chamado key então ele vai lá no arquivo key e aí eu passo o IV o initial vector para o parâmetro menos i infelizmente eu não consigo usar a mesma maneira para o i deveria ser possível mas não dá então eu preciso passar para o meu IV uma sequência de par de hexa ou seja eu posso usar o hex 2 para gerar um par de hexa do meu IV dessa maneira dessa maneira aqui a shell ela vai primeiro executar o que está dentro dessa expressão e aí o que sair daqui vai ser o meu par de hexa que já vem como parâmetro e aí eu posso passar o binário que eu quero encriptar eu vou passar o ls e vou salvar no arquivo chamado ls.inc pronto ele criptografou o ls se eu der um file no ls vejam que ls.inc ele deu aqui como dose executable mas é mentira apenas uma grande coincidência do file ter pego os primeiros bytes e achado que eram executáveis do dose mas aqui tem todos os bytes criptografados e como é que a gente sabe se isso aqui realmente está criptografado ou tem um indicador que está criptografado a gente pode calcular a entropia e a entropia nada mais é do que o grau de desordem que alguma porção de dados tem e esse grau de desordem nada mais é do que a frequência em que os bytes aparecem dentro de um arquivo comparado com o total de bytes que você tem então eu tenho 256 255 valores em um byte de 0 255 se eu verificar que a frequência está muito esparsa ou seja eles estão aparecendo totalmente randômico não tem uma certa uma certa lógica entre eles eu tenho uma entropia alta isso é um cálculo matemático e etc que te dá um valor entre 0 a 8 sendo que 8 nunca é um valor atingível sempre você fica em 7.99999 até porque isso é governado por uma por uma operação logarítmica então ele acaba nunca encostando no 8 mas quanto mais próximo do 8 mais entropia esse arquivo contém ou seja eu posso usar o ha-hash passando agora um algoritmo porque se eu olhar de novo aqui na minha lista veja que a entropia está no H então eu passo o ha-hash menos a entrop para ler a entropia de um arquivo então eu vou passar para ele ler a entropia desse ls.enc então veja que a entropia dele eu vou comparar com o ls.original é bem superior entre 0 e 9 é quase batendo em 8 comparado com 6.1 geralmente a gente diz que a partir de 7.1 já é um número suspeito para dizer se um dado está comprimido ou se o dado está encriptado ou se é apenas lixo porque é bem possível que você esteja lidando com vários dados realmente aleatórios isso gera uma entropia alta dependendo da aleatoriedade gerada mas aqui você vê que ele está realmente encriptado está com níveis altos até quem sabe que enfiou o ha-hash se a gente quiser decriptar basta a gente rodar o mesmo comando só que agora passa o ls.enc e troca o parâmetro de "-e para "-d que é o parâmetro de decriptografia certo? e aí eu vou salvar ele no ls.deck ele vai rodar o mesmo processo e se eu der um file no ls.deck tenho aqui de novo o meu elf vou dar um ch-mode nele e executá-lo e aí funciona normalmente eu listei aqui todos os arquivos da minha pasta bom esse foi o ha-hash 2 e a gente viu o hex 2 logo anterior a esse agora a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai dar uma analisada em um script um loader de um malware que vai casar certinho com tudo que a gente viu aqui para a gente resolver ele sem ter muito trabalho pelo menos a primeira parte lembrando que esse curso não vai ter muita coisa de malware até porque o foco não é esse a gente tem um curso no canal inteiro de análise de malware o amo com análise de malware online mas essa a gente vai ter algumas pitadinhas de malware porque eles tem bastante exemplo para a gente tirar então bom vou mostrar para vocês como vocês vão adquirir esse sample e aí a gente volta para a parte de resolução bom o exemplo que a gente vai fazer vai ser um loader como eu tinha comentado e para a gente baixar ele a gente vai usar esse site aqui o malware bazar ele já apareceu aqui no mente binária antes no curso do análise de malware online no amo então caso você já tenha visto o curso talvez você reconheça esse site caso contrário basta você acessar o bazar ponto abuse ponto ch daí aqui você pode baixar vários samples de malware de maneira gratuita então a gente vai vir aqui em browse e vai procurar o sample que eu vou testar com vocês então passa aqui chá256 que é a maneira que a gente vai identificar ele e essa hash aqui essa hash vai estar na descrição do vídeo então você só basta você copiar e colar certinho aqui opa chá256 e eu passo a hash acho que isso aqui veio a mais perfeito encontrei aqui esse loader ele já nem funciona mais então não tem problema ele é de sou de noqib que é um henswer e daí a gente vai usar ele como exemplo então assim que você baixar basta clicar em download sample a senha é infected então basta descompactar com essa senha do zip e daí a gente pode continuar o exemplo bom assim que você descompactou o arquivo basta você copiar pra parte que você está agora e a gente vai começar a analisar ele vou abrir ele aqui no vim e vou colocar no vim aqui apertando dois pontos os números das linhas então vou dar um set number e vou colocar também pra eu poder clicar e ir pra alguns locais da tela então eu coloco set mouse igual a A que se não me engano é de All então eu consigo vim pra qualquer ponto aqui bom assim que você abre esse script já dá pra notar que ele é um script complicado de se ler ele é feito em poeixar mas mesmo assim você não precisa ser um especialista em poeixar pra compreender mas já dá pra notar que o nome de algumas coisas está bem confuso principalmente o nome das variáveis então eu tenho aqui uma função com um nome que não é legível e parâmetros que também estão com nomes não legíveis e variáveis aqui dentro da mesma maneira dá pra perceber que a pessoa que escreveu esse loader ele pensou em ofuscar o nome das variáveis por isso que está tudo muito confuso então a gente vai ter um trabalho de ler um pouco e renomeando conforme a gente foi descobrindo mas de primeira quando a gente já abre essa função que a gente não sabe o que ela faz a gente pode tentar entender o que ela está querendo fazer mesmo que eu não entenda o nome das variáveis porque nem tudo foi criptografado aqui desculpa nem tudo foi ofuscado aqui então por exemplo na primeira linha na linha 3 veja que eu tenho uma variável chamada que ela é igual a um new object então ele está criando objeto de alguma coisa do system.security.cryptography.as cryptoserviceprovider então é alguma coisa relacionada a criptografia a ex então a gente já pode guardar essa informação então o que a gente pode fazer já a gente bom podemos renomear essa variável já que ela é usada em vários lugares para a ex cryptoservice então para isso aqui no v eu vou segurar o shift e vou marcar somente esse nome aqui após o cifrão vou apertar dois pontos digitar %s barra segurar o shift de novo e apertar o botão do meio da rolagem do mouse e aí eu copio o que está aqui para cá isso aqui é como se fosse aquele comando sed eu basicamente vou trocar o nome de todas as ocorrências dessa string e vou trocar para as cryptoservice e vou colocar um barra g para trocar todas as ocorrências quando eu faço isso fica até melhor da gente ler vou diminuir um pouco para ficar mais fácil então vejam só apareceu várias chamadas para esse objeto a scriptoservice inclusive ele seta alguns valores de alguns atributos então por exemplo ele coloca o atributo mode para igual a cbc então ele está querendo dizer que esse cryptoservice a ex vai trabalhar no modo cbc como a gente viu lá no rach depois ele seta o padding isso não é muito importante para a gente agora depois ele vem aqui em block size e define o tamanho do bloco para 128 bits logo a gente já consegue saber que o tamanho do nosso initial vector vai precisar ser 16 bytes né e o tamanho da chave 256 bits então o tamanho da chave vai precisar ser de 32 bytes e aí olha só que legal ele seta o valor do iv para essa variável aqui sjpk nm então eu não sei quem ela é mas você pode ver que ela é um segundo parâmetro aqui da minha função como eu já sei que ele é o iv eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a s eu vou marcar ela toda apertar dois pontos %s barra segurar o shift colar de novo e o nome dela vou colocar iv e vou colocar um g quando a gente faz isso uma coisa legal acontece ele leva a gente para a linha 21 porque ele sobrescreveu outros lugares que estava escrito iv e a gente vê que começa aqui na linha 17 o meu iv é igual a uma a uma string que parece ser base 64 e na linha 18 realmente ele converte né da base 64 para a string esse valor iv e manda para esse parâmetro aqui mas não vamos não vamos muito a frente vamos voltar para o início é vimos aqui também que ele seta o valor da chave então a gente já pode fazer a mesma coisa então marca aqui tudo dois pontos %s barra copia barra g opa é aqui barra g e aí aparece aqui a chave também embaixo do iv então veja que o iv está aqui e aqui está aqui também então já está começando a revelar um pouco de onde estão os dados que a gente precisa bom descendo embaixo veja que ele tem uma variável também com nome esquisito e ele vem aqui e chama o ascryptoservice.createdecryptor então esse cara aqui é o nosso decryptor ele é um objeto que vai fazer a função de decryptar baseado nos parâmetros que ele preencheu aqui em cima então vou fazer a mesma coisa novamente chamar ele de asdecryptor e bom acho que até aqui já está bom para a gente ver o que deve estar acontecendo então essa função provavelmente é uma função de decryptografia então vou renomear ela para decrypt no caso o nome que a gente marcou ali decrypt e olha só já apareceu aqui ela é chamada na linha 21 de fato com o parâmetro do key o iv e isso daqui provavelmente é o dado que ele vai decryptografar se a gente for olhar nas primeiras linhas a gente vai ver que na linha 11 esse aesdecryptor chamou a função chamada transform final block então no geral quando você vê transform final block ou alguma coisa relacionada a final block no contexto do aes geralmente é para você realmente realizar a decryptografia e o primeiro parâmetro ele é esse fcp que é o último parâmetro que a gente passa para essa função que a gente desconfiou que era os dados e é interessante porque mesmo não sabendo como é a definição dessa função eu vejo que o segundo barâmetro é um zero e por último é o nome da variável ponto length que é o tamanho do arquivo então parece ser começa da posição zero e vai até o final do arquivo então vou fazer o seguinte vou renomear essa variável aqui para data encrypted beleza ele renomeou aqui e como terceiro parâmetro agora a gente não precisa mais olhar para essa função a gente já sabe que ele está fazendo uma decryptografia no aes no modo cbc com um bloco de 128 bits e uma chave de 256 bits então a gente pode voltar para onde ele chama o decrypt então eu vou usar o radar o radar desculpa o vim para procurar a chamada do decrypt vou dar um barra decrypt ele vai encontrar outras ocorrências mas eu posso dar um enter para ele encontrar a primeira e apertar a letra n para ir em todas as ocorrências do decrypt então o que importa para a gente é aqui então veja o decrypt manda a chave então a gente sabe que a chave é essa daqui o IV a gente também sabe que o IV é esse daqui e por último esse aqui que a gente sabe que é o dado criptografado então eu vou primeiro marcar aqui tá difícil aí foi vou colocar o mesmo nome que a gente colocou antes porque não vai ter problema a gente está fora do escopo agora só já tem encontro onde está vou colocar data encrypted perfeito então se a gente subir um pouco a gente vai ver que o data encrypt é todo esse pedação de base 64 aqui porque a gente sabe que é base 64 porque ele converte também então a gente já tem tudo pronto para realizar a decryptografia dessa primeira parte a gente já tem a chave já tem o IV já tem o dado encriptado então o que a gente faz com isso vamos começar a salvar essas chaves do IV e do dado encriptado e chamar o ha-hash então vamos lá eu vou marcar aqui a key primeiro base 64 dela vou apertar ctrl z para suspender o processo do VIN mas depois eu posso voltar nele tranquilamente e aí eu vou mandar para o ha-hash vou dar um echo nessa nesse valor opa quando você só marca com shift lá no VIN você tem que segurar o shift e marcar o botão no meio do mouse igual você faria lá dentro do VIN e ele também copia aqui jogando o pipe chamo o ha-hash menos D base 64 e traço para pegar o que vai vir no meu SDI e vou salvar isso como key se eu rodar o xxd no key já está aqui a minha chave e se eu contar quantos caracteres tem dentro dela que acaba contando quantos bytes são 32 bytes certinho com o tamanho da chave que a gente viu que ele definiu lá dentro vou apertar vou digitar FG que vai fazer com que volte os jobs que estão em background venham para o foreign ground que é para frente então eu volto para dentro do VIN e agora eu vou fazer a mesma coisa com o IV copiar o IV CTRL Z echo IV opa não tem esse aqui não é esse aqui perfeito xxd no IV está aqui o byte do IV vou contar quantos caracteres tem 16 bytes porque o tamanho do bloco é 128 bits então perfeito a gente já tem a chave e já tem o IV agora você precisa daquele dado grande daquele grande dado base64 o que a gente pode fazer é ou você manualmente tira tudo é uma possibilidade ou a gente aplica um rejex para extrair isso aqui a maneira mais simples na minha opinião é usar um rejex pode ser um pouco complicado ainda mas o que a gente pode fazer a gente pode pegar o final então eu vou dar um insert aqui e apertar um delete para voltar para ver qual o final da string vai ficar um pouco difícil de ver mas olha só ela termina com Q igual a gente pode chutar que ela vai ser a única string que vai terminar com Q igual então o que a gente vai fazer eu vou rodar o grab com o menos P que é para mandar uma pattern ou seja um rejex e o O que significa que eu quero que ele imprima somente o que demete somente o que ele pegar e aí eu passo a pattern vou colocar qualquer coisa até aparecer um Q igual essa parte não é muito eficiente mas como o arquivo ele é pequeno não vai ter muito problema e aí eu vou passar o arquivo veja só ele capturou certinho o base64 se eu jogar no less a gente vê que ele capturou um pouco do início da definição da variável mas não tem problema a gente pode jogar isso para data.encoded um arquivo qualquer e editar esse arquivo para tirar esse início aqui então perfeito a gente já tem agora um arquivo totalmente encodado salvo então a gente já tem o IV o key e os dados encodados então a gente precisa só transformar esse dado encodado de volta para tirar o base64 dele então posso tentar rodar o base64 para decodificar e passar ele assim salvando ele como data.enc porque depois que eu tiro o base64 eu vou ter os dados de fato criptografados perfeito tem o dado criptografado o IV e a chave para a gente ter certeza que esse dado só por curiosidade ele está criptografado a gente pode passar o hash para tirar a entropia dele e veja só que a entropia desse dado criptografado é de 7.9 como eu tinha comentado antes quanto mais próximo de 8 mais possivelmente ele está em comprimido ou criptografado ou tem garbage no nosso caso a gente já sabe que ele está criptografado com uma edge e isso reforça mais a nossa teoria bom agora podemos iniciar o processo de decriptar vamos ao hash para decriptar uma edge no modo CBC vamos passar a chave daquele jeito que a gente viu vamos passar o IV com o hex 2 e vamos passar os dados encriptados e vou salvar isso como data.deck rodou normalmente vamos abrir o data.deck e olha só a gente tem um outro script que estava escondido dentro do primeiro script ou seja o autor desse loader desse malware ele escondeu mais código malicioso encriptado com a edge 256 que ia ser decriptado em tempo de execução e executado e a gente conseguiu fazer tudo isso usando só duas tools do radar fica dedicado de você tentar decriptar tentar resolver o resto desse loader mas o foco como eu comentei o foco do curso não é malware mas é interessante a gente ver uma das utilidades desses dois comandos bom na próxima aula a gente já vai entrar na shell do radar e a gente vai começar a ver como funciona a parte de análise de código desassembling do radar e decompilação e etc o assunto vai ficar mais interessante mais rendizão dentro do radar espero que você tenha gostado dessa aula introdutória e já deu para ter uma visão do que o radar é se você achou essa aula interessante não esqueça de você colocar o seu joinha e caso você queira acompanhar o curso lembra de assinar o sininho porque ele garante que você sempre vai ser avisado quando tiver alguma aula é demais a gente se vê no próximo vídeo até mais